No centro da cidade o calçadão estava livre, algo fora do comum. Na praça da catedral havia poucas pessoas. O senhor Antônio aproveitou para caminhar no centro quase vazio. Aos 80 anos ele perdeu um filho recentemente e procura fazer atividades como essa para espantar a tristeza. Dá uma voltinha para refrescar a cabeça. Você fica em casa já viu, você fica só com aquilo na cabeça. Então você tem que sair um pouquinho para mudar, né? A base da guarda municipal que funciona 24 horas no calçadão não registrou qualquer ocorrência nesta manhã. De acordo com o GM Wilson, o ano começou com tudo sob controle. Nenhuma ocorrência, nem de furto, nem de roubo nesse momento. Nas farmácias o movimento também estava abaixo do que é geralmente registrado no dia a dia. Segundo o gerente, que trabalha há cerca de 30 anos no ramo, depois do Réveillon, são bastante procurados medicamentos para combater a ressaca. Tem aqueles que estão passando ainda, que estão saindo da folia ainda, da virada do ano e passam na farmácia para comprar. Os poucos motoristas que saíram pelas ruas e avenidas da cidade não precisaram se preocupar com o trânsito. É uma maravilha. Ninguém na frente, sozinho, sossegado. Está uma maravilha. Um bom exemplo do clima de sossego que tomou conta de Jundiaí nesta primeira manhã de 2015 é que podemos caminhar tranquilamente aqui pela Avenida 9 de Julho, o que numa quinta-feira normal seria praticamente impossível por conta do movimento intenso. O casal Janaína e Alessandro decidiram iniciar o ano passeando na avenida com a mascote Jade. Eles têm o hábito de caminhar juntos e não resistiram à tranquilidade deste dia primeiro. E como eu estava em casa, vamos caminhar também, para não perder o ritmo, aproveitar o dia, a manhã.